PIAF, um hino ao amor. Uma distribuição Europa Filmes. Versão brasileira Sigma. Nova Iorque, 16 de fevereiro de 1959. Rápido, ela desmaiou faz 10 minutos. Rápido, ela desmaiou faz 10 minutos. A ambulância já chegou. Santa Teresinha do Menino Jesus, não me abandone. Me dê forças. Eu quero viver mais. Faça-me ressuscitar. París, Belleville, 1918. Por que você está chorando? Seus moleques, vamos daqui. Anda, vamos lá. Está fazendo o que aí? Está chorando por quê? Você está sozinha? Onde está sua mãe? Se for a mãe dela, não merece nem corda para se enforcar. Preciso ganhar a vida, senhora. Eu sou uma cantora. Mas olha a sua filha. O que foi? Eu cuido bem da minha filha. Louis, não posso mais ficar esperando por você assim. Estou cheia de Belleville. Encontrei um empresário que me disse que com o meu talento eu deveria ir para Constantinopla tentar a sorte, como a grande Freire. Boas novas para o acrobata. Pois é. É o Clemosson me dando parabéns. Confiei a minha mãe. Mamãe Aicha vai ficar com ela enquanto eu cuido da minha carreira. Louis, não espero mais você voltar. Anitta. Tem alguém aí? Tem alguém aí? É o Clemosson? Edith? Edith? Louis? Já chega. Bernet, Normandia, 1918. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Meu querido, eu também sinto muito sua falta quando você não veio. Eu sei que você me ama. O que é isso? Essa é sua neta. Edith. Que nome engraçado. Não é muito saudável. Venha comigo. O que você faz aqui? Que menina linda. Como se chama? Não tem nada melhor para fazer, Titine. Eu ia ao banheiro, mas os de cima estão ocupados. Você tem lindos olhos azuis. Vamos. Estou ouvindo. Vou embora. Vou ser dispensado e vou voltar a fazer acrobacias. Eu vim ver a lindinha. Saia daqui. Não tenho mais clientes, mamãe Louise. Cuide da recepção. Onde está a mãe dela? Não sei. Quer deixar a menina aqui? As pessoas vão comentar. As pessoas sempre falam dos outros. Onde está a mãe dela? Onde está a mãe dela? Não vamos levá-la à missa? Vamos perder o começo. Não vamos mudar nossa vida por causa dela. Me dá-la aqui. Parece que vamos cuidar de um bebê. A gente pode ver ela. Não é um bebê, é uma menina. Você quer pão? Saio daqui. Você poderia cantar no cassino de Paris, se não fosse tão ruim. Eu acho que isso serve nela. A gente pode ver. A gente pode ver. A gente pode ver... A gente pode ver, não é de novo. A gente pode ver... J'ai négligé de moi lesquelles portos y chichis Qui m'a vu dure, douta dure, plus soinue startee ou noter os Kommtis de death a feit Alsoi, Porto estão coletadas por favor rubis합니다, até então não Carrie e selander mais. Então Per explorer, por favor, por favor, todos osblicos, ném, caralho vai ter muito cuidado e ho sérieUND, de relojamento. Você não vai cuidar de nada. Titine, abre para mim. O seu soldado vem esta noite. Eu não ligo. Ele é mentiroso. Ele só me conta mentiras. Escuta aqui, Titine, pare com isso. Saia agora e você vai para a rua mais rápido do que imagina. Estou cheia dos seus caprichos. Ok. Eu vou abrir, mas me deixe em paz. Nova York, 8 de maio de 1959. Doug! O que foi? Está com ciúme? Achei os seus discos da Billie Holiday. Mandei entregar no hotel. Obrigada, Lulu. Billie e eu nascemos no mesmo ano. Engraçado, não é? Eu trouxe-te meus manuscritos. Vamos olhar agora ou hoje à noite. Mais tarde, primeiro preciso cantar a música do idiota. Não é da sua época. O quê? Nada. Quando estiver pronta. Então vamos. 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 Obrigada, Santa Terezinha e Menino Jesus. Obrigada, Sra. Música R$%&s! Não, não, não. Não, não, não. Vamos recolher tudo antes de que choca. Tem mais essa aqui. Está enxergando? Ela está enxergando. Levanta. O que foi? Ele voltou. Está levando a Edith. Vai, se veste. Isso não se faz. Isso não se faz. Não acredite que vai voltar para esse trabalho. Ela vai conhecer o país. Vai embora. Edith! 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 Soltem ela! Soltem ela! Solta! Solta! Para! Não se lerte nisso! Eu vou te botar na rua, Cetine! Para com o meu senhor! Cetine! 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 Não! Não! Edith! Calma! 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 Paris, Orly, Junho de 1959. Edith, por favor. Um rapaz ao seu lado, para tentar me aproximar. Senhorito Piaf, o que trouxe da América? Um americano. E o nome dele, qual é? Edith, por favor. Levada pela multidão, como diz na sua música. As pessoas oferecem flores a ela. Ela sobe em sua vedete Versailles, branca e preta. Ela sorri. Ela parece cansada, mas ela sorri. Silêncio! Eu quero brincar! Estabanada. Estabanada é você. Vamos, ajudem a doente aqui. Você, acordeonista, toma cuidado. Está faltando pouco para você ficar de olho roxo. Chegou na hora certa. Vai buscar o seu patrão. Eu quero um champanhe de cortesia. Eu me chamo Edith Piaf e fiz porcaria. Vamos, vamos. Eu quero que todos se beijem, mesmo os que não gostem. Vem cá. Então vamos. Doug, meu amor. Eu te amo. Eu quero te beijar, Edith. Quem é essa vadia? Eu vou saber. O filéu molho cátaro para quem? Senhorita, onde ele foi, seu amigulinho? Edith, se você é envergonha... Entrometido, Cocoatrix. Ninguém te perguntou. Então... Senhorita. Madame Edith Piaf, que prazer. Posso ajudá-lo? E muito. Eu quero um presente. Mas, claro. Bom... Eu queria um champanhe, mas eu vou preferir um anel. Um grande anel cheio de diamantes. Tudo bem? Não diga não. Vamos tomar só champanhe. Obrigado. Eu quero brindar o amor que eu sinto por todos vocês. E por isso, minhas crianças, eu me levanto. Vem me ajudar. Eu quero fazer um brinde à Marguerite. Minha compositora e minha maior e mais fiel amiga nesse metier. Não precisa ficar vermelha assim, querida. Vai fazer a gente chorar. Você quer a minha foto? Não, acho melhor não. Com gás e álcool, olha só. Tudo o que faz bem para você. Isso é influência do Claude. Você me irrita, Lulu. Fazia um ano que eu não vim a Paris. Fizemos uma festa. Foi só isso. Não banca um namorado preocupado. Estou esperando alguém. Não demora muito. Lembre-se que você tem compromissos. Não está sozinha. Você se lembra como eu estava vestida na primeira noite no Jerny? Hã? Uma mendiga. E ela me olhava como se fosse uma princesa. Mas você era uma princesa, minha princesa. Marguerite. Um brinde aos que esperam minha ruína. Aos que acham que eu sou tonta. Saúde. Saúde. Algum problema, Louie? Não se preocupe. Ele está fazendo graça. Você pode sair agora. Não se preocupe. Vamos lá. Um grande um amambIM de confins. Um grande um homem virtual. Uma senhora13a! Aculpa! Amém. Bem, não está aqui para ver o espetáculo, anda, amarra-me, está trabalhando, não é uma criança aqui, está aqui para ganhar o seu pão, tá, já chega. Ah, sai da frente, sua merdinha, me fez errar a saída. E agora há um número excepcional. Que droga, anda. Vá para o trailer e prepare meu jantar. Uma tração ímpar neste circo. Senhoras e senhores, aplausos para Louis, o contorcionista voador. Senhoras e senhores, amém. Ela é tão fofa. Quantos anos ela tem? Dez anos. Ela não tem mãe? E para quê? Deve se sentir sozinha. Por que não me convida para uma bebida no seu trailer, não? Vem, vamos. Vem, vamos. Vem, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Você é um amor, Edith. Para quem você vai rezar esta noite? Vou rezar pela Titine. Que bom, Edith. Estou cuidando de você. Nunca se esqueça. Quando estiver sozinha, eu estarei sempre com você. Eu estou cheio. Eu falei que tinha que trocar esta roda. Para que discutir, Louie? Estamos todos no mesmo buraco. Então ajude como os outros. Eu vou embora. Então vá. Então, pequeno Jean, conseguiu? Você vai embora assim, Louie? De repente... Eu não fui feito para ter patrão. Não aguento mais o carro, Louie. É um incompetente. Bebeu demais, Louie. Ganho mais ficando sozinho. E onde vai ganhar mais? Não há muitos circos por aí. Não se preocupe. Eu sempre me virei muito bem sozinho. Já estava me apegando a você. Eu queria ficar no circo. E aí, eu queria ficar no circo. E aí, eu queria ficar no circo. E aí, eu queria ficar no circo. Obrigado. E a acrobacia da pequena? Já vai. Já vai. Faça alguma coisa. Eles vão embora. Faça alguma coisa. Vamos, rápido. Vai, faça alguma coisa. Mugir, c'est feroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras. Égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons. Qu'un sang impur, Abreuve l'océan. Bravo! Bravo! É minha filha. Obrigado. Obrigado. Grasse, outubro de 1963. Não aguento mais suco de cenoura. Mas enquanto eu for enfermeira, vai beber suco de cenoura. Prefiro escuro, Simone. Olha só que dia lindo. O sol vai te fazer bem. Edith, eu sei que é difícil. Você vai precisar de muito, muito repouso e muita paciência. Seu marido ligou hoje de manhã e ele queria... Não há mais o que fazer. Se eu estou mal, é porque abusei muito. Esses três últimos anos foram um desastre. Edith, você é uma artista. Simone? Sim, Edith. Não vou mais cantar. É? Música 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 O que foi? Eu quero comer. Ó eu nada t Robert, Azul e o colega. Fala. Ei, que soltande-nos. Ei, você. Você não pode cantar na ua? Não. Quantos anos você tem? Vinte anos. E isso aí é o quê? Não, ela quase não tomou nada. Vem aqui. Você conhece o Du Gris? Ah, eu conheço. Pela boca. Se você cantar pra mim, eu deixo vocês em paz. Eu vou pra lá e não é mais meu setor e eu não vi nada. Eu vou pra lá. Aqui, senhorita. Pobres meninas. Pobres meninas. Daqui a uma semana é dia 21. Faz cinco anos que a gente é amiga. Prefere viver comigo ou na casa da sua mãe trabalhando pro Wander? Eu preferia me esfaquear e continuar naquela fábrica. E você? Eu o quê? Quando dava duro naquela loja de laticínios... Para, Mamone. Não quero falar disso. Come, vai. Anitta, por favor, sem escândalos. É a bêbada da sua mãe. É a bêbada da sua mãe. Edith. Não tenho os trocados pra mim. Só isso? Só tenho isso. Não sou filha de rico, você sabe? Você pode me dar mais? Não tenho. Eu sou sua mãe. Sonho! Quer que eu cante uma música? Edith, faz ela sair. Eu sou uma artista. E você o quê? Você vai ver, você vai ver. Vou ver o quê? Quando você precisar. Agora chega. Ou se acalma ou vá embora. Quando você estiver na merda. Vá embora! A sua filha também não vai te dar comida. Deixa a gente em paz. Estou indo. Pode sentar e acabar com a batata. Você não é cantora! Estou indo. Estou indo. Vem, mamãe. Vamos embora desse bar de mendigo. Come merda, tá? Vai lá! Vai lá! Vai lá, roda a bolsinha! Antes que ninguém mais queira o seu rabo. Vem, mamãe. Obrigada, senhor. Aqui, mocinha. Obrigada. Obrigada, senhor. Obrigada. 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 Ela canta muito bem. Obrigada. Desculpa, assim você vai acabar com sua voz. A gente tem que comer, senhor. Com certeza. Tome. Me chamo Louis Leple. Pegue meu cartão e venha amanhã às duas no Jerny. E vamos ver o que podemos fazer com você. Você também canta? Não, senhor. Mas eu sei fazer outras coisas. Venha com suas músicas. A que costuma cantar. E se eu não for? Faça como quiser, menina. O que é isso? Fica andando para cima e para baixo o dia todo. Eu confio em você e é isso que você me traz. Eu sou muito bem. Eu sou do exército da salvação. Mas é verdade. Ele está doente. Você vai para a rua agora para aprender o que é trabalhar. Larga ela. Nunca, nunca, nunca! Eu prefiro morrer e me prostituir. Prefiro morrer. Se não fizer isso, vai ser culpa sua. Cala sua boca. Eu quero mais, entendeu? Ou então vai abrir as pernas como as outras. É você que vai abrir as pernas. Albert! Desculpe. Vi que eu imploro. Deixe ele para lá. Não, não. Etienne, uma bebida. Querem ir com a gente no chinês? A gente quem? Os dois italianos, o gordo, o capito. Vai ter de tudo. Muita droga. E que tal um pouco de calor humano, hein? Não é porque eu transei com você uma vez, que eu vou transar toda noite. Ouviu? Você ouviu? Para. Você quer saber? Eu estou pouco ligando para você. E sabe por quê? Ah, não. Você é muito burro. Porque eu sou uma artista. E eu vou conseguir. Eu sei, eu sempre soube. Minha pequena chama, Santa Teresinha. Eu vejo grandes coisas. Eu vou conseguir. Eu me enxergue. Eu nunca fui, mas eu nunca fui. Eu nunca fui. Eu vivo. Eu já fui. Eu nunca fui. Eu me enxergue. Eu também soube. Eu peguei. É realmente incrível. Filipe, o Mataz. O chefe está apaixonado. Ela tem fôlego. A menina é boa, não é, Rui? Vamos, guarde seu veneno. Seu nome é de novo. Edith Giovanna Agassion. Não é bom. Também tem outros nomes quando eu canto. Juguete Eliá, Tânia, Denise G. G. O senhor faz a unha. Não venha ao caso. Você parece um pardal. Ah, é? Tá. A garota pardal já existe. Já existe, sim. Um pardal. Na sua região, o pardal é piaf. É isso, não é? Um piaf. O pequeno pardal. É genial. Ah, meu piaf é muito feio. Mas o que está dizendo? Meu piaf. É realmente genial. Precisa de um repertório digno desse nome. Vai trabalhar Nini, Podichion, La Vasse, Boêmia, Os clássicos de Bruyant, Le Monde de la Cloche. Ah, essa eu conheço. Quero que as ensaie todas as noites, se preciso. Começa na sexta. Boa noite, senhora. Vai começar. E foi, Júlia. Dever, seu protegido. O que ela tem? Ela já bebeu bastante. Está bem, eu vou. Boa noite. Filipe, nem mais um copo de álcool no camarão. Mas o que está fazendo? Não consegui terminar de tricotar isso. Estamos fazendo uma manga. Mas agora? A casa está cheia, Yvonne. Mas o motivo? Não quero que ela entre parecendo uma mentira. Mas olhem só, a nossa vedete principal vestindo uma principiante. Ah, e... Indo para casa, o acaso, o destino me fez cruzar com a pessoa que verão agora. Vocês a verão como eu vi. Um diamante bruto. Da rua para o Gerni, aqui está a Mopiaf. Aplausos. 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 D'un bout à l'autre de la semaine, sur les boulevards, dans les faubourgs, on les voit traîner par centaines, leurs guêtres sales et leurs amours. Dans des chemises de dix jours, sous la lumière des réverbères, prenant des airs de pompadour, ce sont nos belles ferronnières, ce sont nos poupées, nos guignoles, nos pantins. Écoutez, dans la nuit, elles chantent ce refrain. C'est nous, les mômes, les mômes de la cloche, que le charret qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous, les paumées, les purées de paumées, qui sommes aimées un soir n'importe où. Mais comme elles n'ont pas les toilettes, qu'il faut pour les quartiers rupins, ce n'est pas aux galeries Lafayette, qu'elles vont faire chaque soir leur turbain. Le long du canal Saint-Martin, au Sébastien, à la Chapelle, on est toujours à ce candin, pour le monsieur qui vous appelle. C'est de l'article populaire, c'est pas du beau joujou. Il n'y a pas de poube et en soie, au bazar à 30 sous. C'est nous, les paumées, les purées de paumées, qui s'en vont dormir dans l'horrible trou. Derrière notre convoi, jamais l'on croit. La cloche, c'est notre plus beau jour. Cloche, sonnez-vous, les membres de la cloche. La cloche, c'est la cloche, c'est la cloche. La cloche, c'est la cloche. La cloche, c'est la cloche. Je vous présente le grandios Jean-Mermont. Thomas, c'est pour la senhorita. Merci. Vem, Edith. Fais le match au public. On a tous les nuits vont vous voir. Je vous présente vous un qui fera très pour vous. Boa noite. Sou Marguerite Monod, sou pianista. Se um dia precisar de música, ficarei encantada em compor para você. Obrigada. Edith, eu apresento a você o Sr. Jacques Canetti, diretor artístico da Rádio Cité. A senhorita realmente me encantou. Obrigado. Venha sentar-se conosco. Eu não posso ficar, Louis. Mas o que você tem que fazer? O que pode ser mais importante que isso? Obrigada. O que ela tem? Maravilhosa. Maravilhosa. Me solta. Eu te acerto. E você, imbecil, faz uma hora que estamos te esperando. Estamos irritando o Zofarinhá, está ouvindo? Vai. Cadê o dia? Bando de ladrões. Mão Piaf, a garota do sino. Um programa encantador com Piaf. O encontro de Piaf com Louis Leblay. Leblay apresenta a Edith Gasson de Itamon Piaf. O que você tem que fazer? 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 A garrafa. Eu quero a garrafa. Aqui está. Tinha dito para ela confiar em mim. Ah, meu caro Cocoteix. O poder da rádio. Meu caro Jack. Não subestime a magia dos musicais. Claro que não. Nunca. Edith. Tem uma coisa para você. Uma música. Mais claro. Raymond, Raymond. Piaf, chama o Raymond. Raymond. Tem alguém para você, garota. Tem alguém para você, garota. O que é? O que eu quero falar com você? Este aqui é Raymond Masson. Escritor, compositor, intérprete e poeta. Luia, quero falar com você. Dá-se. Me dá licença. Adoro o que você faz. Ah, é? Mas eu não gosto da sua cara. Eu te assisti várias vezes. Estava bem escondido, então. Na meia-noite, todos de pé. Todos de pé. Viva! Feliz ano novo. Você é uma grande artista. É porque eu estou de salto. Quando quiser, ligue para mim. Estarei esperando. Ei, vem cá. Eu quero fazer um brilho ao meu papai Leblê, meu Salvador. Um brilho ao meu papai Leblê. Grasse, outubro de 1963. Edith, bebe. Desculpe, eu volto a falar de ontem, a senhora estava ou não aqui, na hora do crime, senhora? Sim, sim, eu estava, mas eu não o vi. Talvez ele estivesse trancado na casa dele. Talvez sim. Você é um pássaro de mal a glória! A culpa é sua! Essa é a garota? Você é Piaf? Queira me acompanhar, por favor. Por quê? Siga-me. Desculpe, por favor, com licença. Obrigado. Vem, vem. Escuta, estou falando com você. Frequentam o Submundo ou não? Não. Me deixe em paz. E Henri Vallette? E Jorge Espaillet? Janot Marinheiro e Albert, você os conhece ou não? São amigos, mas não tem nada a ver com isso. A cumplicidade é crime, estou avisando. Eu não sou culpada, já disse que eu não fiz nada. Eu perdi tudo, tudo. Onde estava ontem à noite? Eu já disse para você, eu estava numa festa. Desgraçados dojeitos! É horrível o que vocês estão fazendo! Acalme-se, você não está num show aqui. Parece que você anda com os marginais e que você conhece o tal de Albert. Eu não conheço ninguém, Sr. Espetor. Tá bom, acho que sou idiota. Piaf, o que tem a dizer? Não é uma boa hora. Deixa ela, ela merece a vergonha. Você devia voltar de onde veio. Edith! Desgraçada! Você os conhecia? Deixem ela em paz! Mas não foi ela, você entende? Você entregou nomes para sair tão rápido. É um entero, tenha mais dignidade. Só mais uma pergunta! Vocês não passam de um bando de amor! Saia! Saia todos aqui! Saia! Acabou. Acabaram comigo. Ninguém nunca ficou na lama assim. Não se preocupe, os jornais são esquecidos. Não tenho culpa, Mamone. Eu sei. Dobram! O que foi? Você é Simone Bertot? Sou. Senhorita Simone Bertot, você deve acompanhar a gente. Mas por que? Eu não fiz nada. O juiz e sua mãe autorizaram sua entrada numa casa de correção feminina. A aplicação dessa decisão é imediata. Queira pegar as suas coisas, por favor. Que brincadeira é essa? Ela fica aqui! Eu não preciso discutir. Pela segunda e última vez, moça, pegue suas coisas. Vocês querem me matar? Vocês querem me matar? É isso? 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 Não tem o primeiro rapaz! Vai fora daqui! Edict Vem! Não deixe-me pegar, Edict! Calma! Não, meu moço, Pedro. Mas estou sem as minhas coisas. Não tenho nada da ofice, quer plainto mãe. Calma! Quem é itt? Liddy. Liddy. Liddy! 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 Fiquem calma. Meu papai Leflé. Meu papai Leflé! O que você fez com o dinheiro? Foi você que matou ele? O que fez com o dinheiro? Vai embora! Mas o que você esperava de uma ex-prostituta? Vai embora! Bota para o seu bordel! Assassina! Vai embora! Assassina! Vai! Bora! Assassina! Vai! Eu não quero ver ninguém nesse camarim. Me deixem! Magnifica! Eu preciso de uma injeção. Estou com muita dor. Eu vou te chamar. Eu vou te chamar o americano. Venham. Vocês podem entrar agora. Que sucesso. O Edith foi magnífico. Doug... Eu preciso de... Eu quero voltar para Shalom agora, com você. Mas... agora? Edith... Fica a mais de 400 quilômetros daqui. Vocês me enchem! Todos vocês! Eu estou cheia! Cheia! Mais que cheia! Edith está exausta. Não dá para fazer 400 quilômetros a essa hora. Não! 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 Sempre não! A merda com os seus nãos! Vamos? Nem pensar. Não! Pode voltar! Volta! Eu quero voltar! O quê? Vamos voltar! Eu estou dizendo! Vocês me tragaram tudo mesmo! Os exames de sangue estão bem ruins. Ela está com duas costelas quebradas e não dá para enjeçar. Precisará de semanas. Se ela tiver alguma apresentação, pode cancelar, Sr. Bahia. Não! Já está bem apertado. Me deixa. Vai, doutor. Rápido, me dá uma injeção para que eu possa cantar. Eu sinto muito, mas minha admiração tem limites, mrs. Por favor, Edith... Eu preciso... Eles não têm limites em nem eu. Deveria cancelar este show, Madame Piaf. Está brincando com a sua vida. E daí? Preciso brincar com alguma coisa. A primeira coisa a fazer para mudar de vida, mude de casa. O quê? De casa. Por que não me ligou antes? Bom, eu estava fazendo umas coisas e não sabia o que você queria comigo. Fui te ouvir todas as noites no Le Plein. Tem muito o que aprender. É o primeiro que me diz isso. Em três meses, essa vida de cabaré... terá acabado para você. De novo. Não é assim? Você está entendendo o que canta ou só faz sons? O que você quer? Uma articulação perfeita. Isso não existe. Eu canto como eu falo. Mal. Distorce as palavras e não entende nada do que canta. Mais devagar, Magritte. Faz horas que estamos trabalhando. Podíamos pelo menos abrir a janela. Respiraremos mais tarde. De novo. Você não me ouviu? Não vive a música? Tem que se tornar essa mulher apaixonada. Pense como atriz. Está zombando de mim. Estamos cansadas. Precisamos de uma pausa. Me sinto como se eu não soubesse cantar. Quem é você? Onde cantou? Não pode se contentar com pouco. Eu canto desde que eu tenho navio. Calma, não se preocupe. É normal. Você nunca fez isso. É difícil. Tem que se tornar uma intérprete. Sabe o que isso quer dizer? E ver a música. Ninguém nunca disse que eu não articulava. Ninguém? E de quem você está falando? Dos clientes do Gerni ou dos que passavam na rua? Ou faz o que eu te digo, ou volta para onde veio. Redit! Redit! Atenção! A minha filhinha que nunca esqueceu o pai dela! O que você sabe? O que é que você está com uma boa mão? Ele tem dinheiro. Não tem nada. É pelo amor à arte. Pelo amor ao seu rabo, isso sim! Vai, garota. Canta alguma coisa para nós. Uma música! 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 Música É assim que tem que tratar ela. Eu a deixei escapar. Eu fui gentil com você. Música Música Estatua parece que está pregada no chão. Sem vida. Como um boxeador brilhante que se contentaria com brigas de rua. O palco é um toto. Tem que conquistá-los com tudo o que você tem. Tem mãos maravilhosas. Por que não as usa? Cante com elas. De novo, Magritte. Música As mãos, as mãos. Isso, isso. O que você quer? Continue. Vista isso. As pessoas não ligam para essas coisas. Só a voz interessa para elas. Como pode ser tão talentosa e tão burra ao mesmo tempo? Vista isso. Edith, abre essa porta. Não, vou vomitar. O que acontece? Ela está bêbada? Não é nada. Entrou em pânico. O público está esperando. Você me encheu durante semanas para essa oportunidade. Então faz ela sair do banheiro e manda ela para o palco antes que me arranque as poltronas. Relaxa, vai. Edith. Bom, você tem três minutos. Açou isso aqui não. É um camaré. É um music hall. Onde é que eu fui me meter? Você só está nervosa. É bom sinal. Edith? O que foi? Chegou a hora, Edith. Você trabalhou muito para isso. Você me ouviu. Acreditou em mim. Não desista agora. Senhoras e senhores, em bom minutos, teremos com vocês esta noite. Não, não posso. Maravilhosa Edith Piaf. Abra, por favor. Edith. Recompanha-se. Maravilhosa Edith Piaf. Maravilhosa Edith Piaf. Maravilhosa Edith Piaf. Maravilhosa Edith Piaf. Amém. 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 Bravo! 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 Maravilhosa! Senhoras e senhores, Edith e Piaf! Edith e Piaf triunfa. Cantora de rua vira uma estrela. Pela primeira vez Piaf no Teatro do Riso. Renan Nassau, o primeiro homem que estendeu a mão a Piaf. Piaf em turnê. Edith e Piaf pela primeira vez no Teatro Bobinot. Edith e Piaf no Teatro ABC. Edith e Piaf, a ascensão de uma garota de Paris. Mão Piaf morreu. Viva Edith e Piaf. Viva Edith e Piaf. Sabe o que é entrar rápido na sua casa? Esperar o apoio da pessoa amada e encontrar o quarto vazio? Edith e Piaf. Esperar. Eu conheço esse quarto. Sim, eu conheço. Que lindo! Paris, 14 de fevereiro de 1940. Edith, faz quase três horas que o maestro está esperando. E? E você vai estrear no Bobinot em menos de 48 horas. E para quantas pessoas Jean Cocteau escreveu uma peça de teatro, meu caro? É. Senhorita? Sim, Suzanne. O Sr. Paul Merris ligou. Virá lhe buscar às oito horas para o jantar com o Sr. Cocteau. Viu só? Pede para ele voltar depois da meia-noite, o nosso maestro. Edith, tem certeza? Não vai encher o saco dela como um reino. Faça isso, faça aquilo. Para, Mamone. Foi por isso que ela o despediu, aquele cheiro. Para! Quer ver os vestidos, Edith? Sim, os vestidos. Sim, os vestidos. Os vestidos. Pronto. Estão todos aqui, Srta. Piaf. Cuidado com os alfinetes. Ou mais simples. Sem gola. ta vendo. A cada vez que você vê os seus livros, O senhor não pode mostrar onde tem acesso. O senhor disse que tem algo para você. E como ele é? É um soldado. Porque disse várias vezes que você não tinha tempo de falar com ele, agora está aí na frente, é contraditor. Já que ele está aí, faz ele entrar. Está bem. Me acompanhe. Coloque aí, por favor. Obrigado. Pode entrar. Pronto. É bem melhor sem a gola. Pois não? Eu me chamo Michel Emet. Eu sou cabo e... Não estamos no exército aqui. O que você quer? Tenho uma música. Mais um. Meu recital está no ponto. Abro o bobinô depois de amanhã. Volte mais tarde. Eu queria esse aqui. Vou para o fronte amanhã de manhã. O piano está ali. Tem cinco minutos. Edith. Temos que esperar. Temos que esperar. Ela se enlouca, ela se enlouca ao seu turno. A gente procura um pouco de rêve, em um bal do Faubourg. Ela escuta a java, mas ela não a dança. Ela não se olha nem para a pista. Mas os seus olhos amores seguem o jeanê-reveu. Ela é doce, aquele ron de l'artista... Para! Eu a quero. Todo mundo fora, vai! Edith. Edith, o que é isso? É sério, já que estamos atrasados. O que não é sério? Você, toque. Eu a quero para o bobinô. Vai. Vai. Edith, você não pode fazer isso. Ah, não? Eu não posso fazer isso? De que adianta ser Edith Piaf, então? Ela está tão desesperada. O idioma, por favor. Ela está muito desesperada. Ela é muito pobre. Ah, da Charles. Eu não sou tradutor. Nova Iorque, 1947. Ela não é, com certeza, herdeira do cancan francês. E nem do gay parê. Um verdadeiro fiasco. Edith, não é a primeira vez que tem que brigar. Lulú, os americanos querem meninas bonitas. Aqui não é para mim. Não adianta insistir. Eu não sou parisiense sexy que eles esperavam. Não me veem como estrela de revista. Cadê a minha pena? Cadê a pena para a minha bunda? Daqui. Olé! Você pode rir, Gino. Não tenho afinidades aqui. Sou triste para eles e são imbecis para mim. É, são imbecis para nós. Edith, Edith. É maravilhoso, extraordinário. Olha só. Não, não, não. Aqui. Edith, está na primeira página. Em duas colunas. Isso é excelente para nós. Esse é o Virgil Thompson. Ele é o crítico mais influente nos Estados Unidos. É um artigo importante, cheio de elogios. Os americanos às vezes são muito burros. Para mim é grego. Leiam isso para mim, mordel de merda. Bom, ele está dizendo que não podem deixar você ir embora, que seria um grave erro e que os americanos não te merecem. Veja aí. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer comigo. Preciso me trocar. Vem me ajudar a escolher a roupa. Essa noite eu vou sair. Recebi um convite. O seu Pastrami. Bom apetite. O que é isso, Marcelo? É carne de vaca. Pode provar. Tem cheiro de cachorro molhado. Algum problema com a carne? O que foi? Não, não. Está tudo bem. Ela... Ela não... Está tudo bem. Você fala tão bem quanto esse sanduíche. Não gostou daqui? Estou um pouco surpresa. Eu não esperava. Quando você me ligou para me convidar para vir no restaurante dizendo que somos dois franceses sozinhos em Nova York e talvez possamos jantar juntos, eu imaginei outra coisa. Eu sempre venho aqui. Quando você convida, você não esbanja muito? Não. Já escolheram, senhor? Ah, sim. Vamos querer dois Pastrami. Ah, não. Deixe-me pedir. Dois filets Rossigny com Chateau L'Engelieu, 1938, por favor. Você deve estar com fome. Prefiro isso a comer cachorro fervido. Desculpa. Recomeçamos do zero. Está bem? Está bem. Então, faz quanto tempo que está em Nova York? Oito semanas. Gosta dos Estados Unidos? Eu estou me lixando para a América. Não entendo eles e eles também não me entendem. Deve sentir falta de Paris. E muita. E o que você faz quando não está cantando? Olha só. Você poderia até trabalhar na polícia. Eu faço tricô. Se me der suas medidas, eu posso fazer um pulover para você. Não. Não precisa, não. Acho que tem gente que reconheceu você. É. Devem estar dizendo, olha esse cara. Ele perdeu as duas últimas lutas. Ele está acabado. Eu vou mandar eles ficarem quietos. Não, não. Não entrem em pânico. Eu estou brincando. 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 Muito bom. Para saber sobre isso, eu estou brincando. O que você faz quando não luta a pox? Eu treino. Eu corro. E depois do treino? Quando estou em casa, no Marrocos, eu cuido da minha fazenda. Você tem uma fazenda. Tenho uma criação de porcos. O que foi, por que não? Mesmo, por que não? É uma bela fazenda, uma criação moderna, com bons porcos gordos. E quem cuida deles quando luta box? Minha mulher. Você tem... Tem mãos magníficas. Está ouvindo isso, mamãe? É verdade, você tem dedos lindos. Escuta. De que cor são seus olhos? Ele se inclinou para vê-los mais de perto. Ele tem mau hálito. Como você é chata quando quer. É verdade, depois da história dos porcos. Ele disse azuis... Azuis arrocheados. É, sim, azuis arrocheados. De jeito de dizer... Parecia uma criança. E depois ele disse... Você parece uma fada. Agora está exagerando. Obrigado. Vejou ele? Não tive coragem. Foi uma noite linda. Muito curta. Vai me ver a lutar boxe? Foi assim, claro. E ele tentou te beijar? Eu nem sei se ele pensou nisso. É o que você diz, eu duvido. Eu vou te ver cantar. Bom, tenho que ir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. 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 Você estava maravilhosa. Sr. Lucien Rupp, o empresário do Sr. Serda. Sr. Jameson, do canal de TV CBS. Talvez não seja a melhor hora, mas acho que deveriam... ser a melhor hora. Entenda. Marlene. Boa noite. Desculpe, só vim trocar umas palavras. Faz tempo que não vejo Paris. Mas esta noite, enquanto você cantava, Edith... eu estava lá. Nas ruas, sob seu céu. Sua voz é como a alma de Paris. Você me fez viajar. Você me fez chorar. Obrigada, do fundo do coração, Edith. Obrigada. Boa noite. Amém. Tome. Obrigado pela descrição. Venha. Estou começando a gostar desta cidade. Esta noite está estrelada. Por aqui. Venha. Marc, você sabe quanto tempo o Manhattan vive? Os contos ou na vida? Nunca li contos. Para ninguém. Nunca teve ocasião, Edith? Tive. Mas eu não li. Não so Be Tas träumou. A filha de joie é à lua ao interior da rua Doré, 13 de dezembro de 1959. Doré, 13 de dezembro de 2019. Desculpe, estou um pouco cansada. Já volto. Vem, você pode se deitar aqui. Eu vou voltar. Não, fora de cogitação. Ninguém me fala quando eu devo parar. E agora? Eu sinto muito. Peça para o público ir embora. Eu vou voltar, Louis. Não, Edith. Eu preciso ir. Isso é suicídio. Precisa ser hospitalizado. Não! 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 Louis, eu te peço. Eu te peço. Edith. Você acabou de ficar três semanas no hospital. Haverá outras apresentações. Me leva para o palco. Me leva, por favor. Me leva, eu preciso cantar. Eu preciso cantar, Louis. Eu não tenho escolha. Edith. Por favor. Estão ouvindo eles. Pare. Pare. Feche essa porta. Me leva, Louis. Me leva para lá. Se eu não cantar hoje... Se eu não cantar hoje... Eu vejo uma música e nunca mais vou acreditar em mim. Você entende? Doutor, faça o que for preciso. Não foi dessa vez, senhores fotógrafos. Vocês vieram me ver cair, eu estou em plena forma. Podem dizer aos seus jornais que não é uma turnê suicida. Podem. 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 Palame, palame, c'est un air qui me montre du... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu... Vai, acerta ele! Lutem! Lutem! Vamos! Parou, parou. Dá um para o seu canto agora. Vai, Marcel! Vai agora. Mas não é demais, Edith? Não, ele vai ganhar, eu sinto. Se tiver um problema depois, você vai ver. Que problema? Se tiver um problema depois eu chamo você no quarto, vai! Vamos, acerta, acerta! Isso! Vai agora! Vamos, vamos, vamos! Só mais um assalto! Vai, Marcel! Vamos, Marcel! Você consegue? Você vai acabar com ele? Vai lá, capirão! Mais um assalto! Só mais um! E a luta é sua! vai, Marcel! Vai, Marcel! Vai, Marcel! Vai, Marcel! Vamos! Vai, Marcel! Vamos! Vamos, Marcel! Vamos! 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 O que está acontecendo? Não sei. Acho que Zales está ferido. Zales está ferido. Zales está ferido. Vai ser difícil para ele. Zales está ferido. Acabou! Acabou! Temos um novo campeão mundial! Marcelo Zerdin! Marcelo Zerdin! Um novo campeão mundial, senhoras e senhores! Zales, ele é o campeão mundial? E sinto um novo campeão mundial! Ele foi o campeão mundial, senhoras e senhores! Ele foi o campeão mundial, senhoras e senhores! Clique de A. Você parece um anjo. Não pareço mais uma fada? Você é meu campeão. Eu quero que fique comigo a vida toda. Nada mais existiu antes. Esqueci tudo. Fica comigo. Meu adorado. Ontem, antes de ir dormir, risquei mais um dia. Um longo e ao mesmo tempo pequeno dia. Que sofrimento esse avião que decola levando meu coração, minha razão, meu sopro. Você, meu pequeno, meu menino, meu amor. Seu cheiro está nos lençóis e meu coração deita durante horas nos braços da tristeza. Minha querida, eu te amo. O que você fez para que eu ficasse assim? Sinto sua falta. Estou sem ideia, sem nada. Pareço estar esperando alguma coisa. Sinto um forte aperto no meu peito. E você sabe que nada no mundo importa mais para mim do que você. Se você puder, assim que a luta terminar, me manda de volta ao meu coração. Vocês sabem da nossa história. Porque quando chegam num restaurante, logo colocam na Vian Rose. Acho que dá para notar pela cara que faço que sim alguma coisa. No lugar que sua mulher e seus filhos têm no seu coração, eu tenho vontade de ir embora para bem longe. E digo a mim mesma que talvez um dia você ficará grato por eu ter feito isso. Eu não posso querer você só para mim. Eu não vou viver sem você. Deus é testemunha que nessa história eu não peço nada. Mas estou pronta para sacrificar tudo. Se um dia a vida arrancar você de mim, se você morrer e ficar longe de mim, não me importa se você me ama, porque eu morreria também. Estou dizendo que daqui a três meses. Isso vai ser em abril. Vou triunfar no Olimpia. Vou encher o caixa e não vamos falir. Edith, as células do seu fígado... Paris, fevereiro de 1960. Tem que descansar, é muito grave. Acabei de fazer 44 anos e ainda não estou no caixão. Não temos mais dinheiro com todos esses cancelamentos. E a culpa é minha, hein, Lulu? Não, eu não estou dizendo isso. A culpa não é sua, é da administração fiscal. Devemos 12 mil francos de imposto de renda. Uma ecterícia. Não dá 100 anos de convalescência, não precisa exagerar. Eu quero voltar a cantar no Olimpia. Mais alguma coisa? Sim, Daniel. Que deixe você ser tão fracos com ela. Não posso mais cuidar da casa sozinha, Lulu. Ela não devia ter saído tão cedo do hospital. Ter só três meses para voltar no Olimpia... é o anúncio de uma catástrofe. Ela precisa desses desafios. São desafios perdidos de antemão. E sou eu que vou ter que explicar para as seguradoras... que temos que cancelar. Temos que decidir por ela e pronto. Quer ela queira, quer não. E aí, DJ. Nessa hora, eu me disse... minha pequena Edith acabou. Tem outra, você perdeu. Traia você? Acha que se ele estivesse me traindo, ia te contar assim? Não. Ele estava saindo do restaurante, eu me escondi. Meu Marcel tinha atravessado Nova York para comer com um boxeador... velho, negro, velho e cego... que ele tinha conhecido alguns anos antes. Você imagina? Não há muitas pessoas assim no mundo. Meu Marcel... É só ele. É só ele, né? Mas quer saber de uma coisa, Ginô? Eu nunca o terei. Ele nunca será meu, porque eu sei que ele nunca vai deixar a mulher e os filhos. Ele liga para ela todas as suas tias. E eu finjo que não vejo. Quero que ele seja feliz. Eu já volto. Eu já volto. Podia ter sido Edith Piaf. Não há só música na vida. É muito tempo, Marcelo. Não aguento mais. Liga para a Orly e pegue um avião essa noite. Se você vier de navio, acho que eu morro antes. Eu estou com saudade, Marcelo. Não posso mais ficar longe de você. Vou voltar para Paris. Espera. Para que ficar aqui como um cachorrinho de madame? Para! Droga, uísque... Todos me olham como se eu fosse uma merda aqui. Preferia quando a gente bebia na rua Bellevue. Você me abandonou, Edith. Para, mamãe. Coloca ela no navio. Eu vou pegar o navio. A sua carreira, Edith. Eu te imploro, Marcelo, venha essa noite por mim. Eu vou pegar isso. Amém. A CIDADE NO BRASIL Acorda tarde quando não estou. Meu Deus, Marcelo. Obrigada. Vou fazer café para você. Fica aí. Eu vou te servir. O que você está fazendo aí? Eu sabia que você vinha. Lucian tem muito para conseguir as passagens. Tenho um presente para você. Tenho um presente para você. Olha que cara é essa. Vai se bronzear, você está pálido. Gino! Gino! Cadê o relógio? Ele estava aqui, no embrulho vermelho. Cadê o Cartier? Ele estava aqui, droga! Mas o que é com vocês? Quero o relógio do Marcelo! Onde está o relógio? Onde está o relógio? Entendeu? Eu quero o relógio do Marcelo! Estou procurando o relógio do Marcel! O que foi? Louis? O que está acontecendo? Tem que ser corajosa, Edith. É o Marcel? O que foi? O avião dele caiu. O que foi? Marcel! 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 No! Marcel! No! No! Marcel! Marcel! Eu te amo! 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 Eu tô cansada! Nem o bem, como o fãs, Nem o mal, tudo é bem legal. Parle-se. Eu gostei. Vamos continuar. E tudo o tremolo, balayé por toujours, eu reparo a zero. Você é sensacional. Isso é exatamente o que eu esperava. É incrível. Sou eu. É a minha vida. Sou eu. Chama de novo o Cocotrix. Manteremos o Olimpia. Reconhece. É muito bonito. Olimpia e Bruno Cocotrix apresentam Edith Piaf. Se cuida, meu pássaro preferido, sua amiga Marguerite. Estão todos aí. Aznavour, Sr. Cocteau, Yves Montan. O Montan veio. Eu li que ele não estava na França. Voltou para ver você. Edith, não dá mais. Faz meia hora que estamos esperando. A platã está fervendo. É incrível. O público está impaciente. Ela precisa ir. Não estão muito apertadas? Quem é? Um amigo. Vem, Edith. Vem, Edith. Levante-se. Meu crucifixo. Meu crucifixo. Meu crucifixo. Esquecemos. Eu vou buscar. Eu não vou cantar sem ele. Mas, Edith... Fora! Todo mundo fora! Sai daqui! Daniel! Daniel! Eu não vou buscar. 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 Olá, Sr. Iketi, não vai nadar hoje? Eu estou com medo, Sr. Iketi, estou perdendo a memória, é muito grave. Minha mente está confusa. Eu tento não me lembrar, mas não consigo. Tenho outras imagens que vêm, não as que eu queria ver. Eu queria ver o relógio dele. Lembra do relógio do Marcelo? Não, Edith, eu não me lembro. Eu queria muito ver o relógio do Marcelo. Mas que cara é essa? Tem olhos selvagens. A garota não é tão feia. O que o céu vai, uma luna de souda vinha s'exibir. Eu ia dizer-te, sua boca, bebê, quando eu ouviu um crio de mim. Um homem tinha um homem sobre um roche, não sei, 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 não sei. Sim, Edith. Não fiz minhas preces. Quero rezar de joelhos. Por uma vez, ninguém vai te criticar se rezar na cama. Quero rezar pro meu papai. Quero ir para a casa. Quero rezar 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 para pluggar-lo. Quero rezar para a casa. Quero ir para ativar. Rend дres prevail. Rádio. Quando ritrava. Para a casa. Amém. Marcele, Marcele, o meu fantasminho. Só uma mamãe, sabia? Preciso falar do meu fantasminho. Devagar, Edith, devagar. Marcele! 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 Marcele, falei para você ir dormir. Já vi bastante por hoje. E eu não posso ficar de olho na polícia e cuidar da sua filha ao mesmo tempo. O que o pequeno Louis está fazendo? Ele é o seu pai. Ela comeu? Me disseram que você ficou na rua com ela. Viram vocês. Quem disse? Você é a mãe dela. Duas vezes por mês ela fica com você e não cuida dela. Não era para ir para a rua com ela. Você tem que vir, rápido. É, Marcele! Vem! É, Marcele! Vem! É, Marcele! Vem! É, Marcele! Ela está no hospital. Vem! Marcele! Marcele! Vem! Marcele! Você é a mãe? Meningite fulminante. Não podemos fazer nada. Eu sinto muito. Marcele! Edith. Seu crucifixo. Bom dia. Disseram que estaria na praia, então... Foi gentil ter aceitado a entrevista. É um prazer. É estranho ver a senhora tão longe de Paris. Nunca estou muito longe de Paris. Tenho uma pequena lista de perguntas. A ideia é de responder como um bate-bola. Resposta que vier à cabeça. Tudo bem? Então... Qual é a sua cor favorita? É azul. Qual o seu prato preferido? Carne de vaca. Aceitaria viver tranquilamente, senhora Piaf? Isso eu já fiz. Quais são seus amigos mais fiéis? Meus verdadeiros amigos são todos fiéis. E se não pudesse mais cantar? Bom... Eu não viveria. Tem medo da morte? Menos do que da solidão. A senhora reza? Ah, sim. Porque eu acredito no amor. Eu não quero isso, irmã. Cadê o Theo? Eu quero ver meu marido. O Theo vai chegar em menos de uma hora. Qual é a melhor lembrança da sua carreira? Cada vez que a cortina levanta. Sua melhor lembrança como mulher? O primeiro beijo. Gosta da noite? Gosto. E com muitas luzes. Da madrugada? Com o piano. E meus amigos. E o comecinho da noite? Para nós, já é a madrugada. Está vendo? Está respirando. Não posso voltar atrás. Não posso mais. Não posso mais. Não posso mais. Não posso mais. Se fosse dar um conselho a uma mulher, qual seria? A mim. A uma jovem? A mim. A uma criança? A mim. Para quem a senhora faz tricô? Para quem quiser usar isso. Bom, era isso. Acabou. Espero que não tenha sido muito longo. Muito obrigada, senhora. De nada, senhorita. Até logo. Até logo. Tchau. 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 E aí 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 E aí